27ª Corrida do Boi Desejado Vão correr o boi Também tem a Corrida da Vaca Dançarina Que vai ser Nosso amigo Maurício E nosso amigo Pedro Véio De jeito E vai ter mais gado aí, vai ter mais corrida aí Por aqui já se encontra muita gente Muitos telespectadores aí Pra assistir essas grandes corridas ali Por ali já chegou O boi desejado Chegou a Vaca Dançarina aí Nosso amigo Macarrão trouxe lá É isso, e a gente já já vai conversar com Os outros vaqueiros aí também Pra gente saber a expectativa deles aí pra hoje Valeu? É isso aí, você que não foi inscrito nesse canal Se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí pra toda a galera O canal Pega do Boi Vaquejado aí Sempre aí nesses grandes eventos Valeu? Tamo junto E curta o vídeo aí, show de bola É isso aí galera do canal Pega do Boi Vaquejado Tamo aqui com o nosso amigo aqui Zé Du E Zé e o Taíguo Vão correr o boi O boi desejado aí de Tiago Julião Se não me engano acho que é a corrida do número 27, não é isso? 28 28 já? Já, 27 já pode ser Deixa aí Acho que você viu assim, né? Você não tem enganado Deixa aí Tu vai querer manjar aqui Já tá se arreitando Colocando seus coros Arreitando a carralaria Não é isso nosso amigo Edu? É disso aí Vamos trabalhar Brincar mais a galera Tudo junto, tudo direitinho Só aumentando a amizade mesmo Não trabalha senão pega o boi de bom Deixa aí tu vaqueiro Vaqueiro Vai lá, vai lá Depois eu falo com você E aí Zé Minha Fera Como é que tá a expectativa aí meu filho? Tá tudo na paz né Expectativa aí Pra nós Dar uma botada no boiato do homem né Deixa aí tu Deus quiser Primeiramente Deus Só peço saúde pra nós Cavalo, o boi né E que corra todo em paz com todo mundo né Deixa aí meu filho A gente sabe pra De estar mostrando todo mundo brincando junto né A gente sabe pra chegar numa corrida dessa não é fácil né É verdade Eu sei que você deixa as afazeres de casa Muitas coisas pra vir até aqui né Isso É verdade É a gente É Gostar muito da cultura É Não é isso E ser uns homens valentes que nem vocês são Aqueles aí arrochados Não é isso aí Só desejo a você boa sorte meu filho Obrigado Que Deus abençoe Viu Na hora E bota o boi do homem na corda aí Não é isso Se for dar a permissão de Deus De jeito E o nome do carralão aí É Xamego e o Calourinho E o Calourinho De jeito meu filho E aí Edu minha fera E aí meu filho Como é que tá a expectativa aí Expectativa pensando positivo né Pensando positivo aí Se pegar com Deus Nossa Senhora E vamos trabalhar pra pegar o boi do homem O boi não é fácil não né Se fosse fácil nós não tínhamos vindo De jeito Mas vamos trabalhar pra ver Se for dar a permissão de Jesus E quem pega ele é nós né Deixa aí Deixa aí Deixa aí se Deus quiser Deixa aí meu filho Boa sorte Que Deus abençoe você aí Valeu Obrigadão Valeu É isso aí galera do canal Pega de Boi Vaquejada Tamo aqui como é o nome dele Bastião Domingos Bastião Domingos Né isso é Bastião É conhecido nas Pega de Boi Fone Lagoinha Todo mundo é conhecido do Riot aí É Conta aí uma história do Carlo Malucão aí O Malucão era um cavalo feliz mesmo Aí os dois irmãos Não dava uma carreira perdida não Pegou mais de cinquenta boi Pegou o boi Famoso de São Bento do Una Pegou o boi famoso de Moacete e Buço Tantos boi ele corresse como pegava Ele dizia assim Aqui eu não passo O dono O montador Ele dizia Você não passa mas eu passo Mas eu passo Aí ele pegava de todo o boi do mundo Ele pegava nele Ó Tissi E o senhor veio dar uma palavra para os homens aí Vem? Eu trouxe com meus amigos dele Os vaqueiros Nunca tive medo de um vaqueiro igual eu Falei igual Você tá lembro Eu digo um bicho já correu do boi Essa lã É isso aí É isso aí aí Tudo bom? É que o meu dê 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 Eu tinha te dizer um negócio Eu tinha te dizer um negócio Eu tinha que fazer com a luz E aí De jeito E a gente deseja boa solta a eles É Eu trouxe por ele De jeito De jeito De jeito De jeito De botar o boi do homem na cor Não tem água, não tem água. Não tem água. Não tem água. Só vamos comprar aquelas águas. Não tem água. Não sei, gente. Não sei, gente. Vamos dar uma praia, né, tigre? Que é essa amizade aqui, Dê? Se dão uns... Tinho branco. Eu não sei como nós te vi. Diga duas palavras aí. Nós tá perdido ainda. Nós se perdemos pra não ter aparelho, não. A filha corrida desses caras ia pra pegar o bolo. Não é pra brincar, não. Olha aqui, né, tá bom? Isso aí. Olha o paizinho aí. Já chegou o gado. Esse ajeitado vai ficar lá em cima, né, nego? Esperando que fenda o senhor. Eu vou ficar amontado em casa. E aonde é? Aonde é? Cadê o conhaque? Pra eu beber lá alguma? Que o ratão negou. Saiu, então. Saiu. E a senhora é a esposa? É a esposa. Tudo bom, meu filho? Tudo bom? Olha ela aí, ó. E aí, Raquelinha? Fica aí, Luiz. A expectativa, como é? A expectativa, mãe. Vai pegar o bolo? Olha pro homem lá, pra cama. A expectativa. Vai duro. Vai pegar o boi? Se Deus quiser. Beijinho. Você é a nossa torcida. Nossa equipe que anda mais nós, né? É. Essa turma, hein? Falta alguns que não podem vir. Mas estão em casa torcendo. E por aí... Não só tem aqui, não. Tenho certeza que ali em cima tem muitos eventos também. Não é isso? É. Se Deus quiser, dá certo. Não é isso? Se a gente não tiver fé e coragem que nem os homens tem pra botar no boi, não... Não é isso? É de jeito, galera. Por aqui toda a torcida aí dos homens. Não é isso? Os homens se prepararem. Não é fácil. Vim correr um boi desse aí que já tá com um monte de carreira aí. Um boi de rojão, né? É. Um boi difícil. E esse vaqueiro vem aqui numa data de hoje. Dia 17 de novembro aí. 2024. Vem ver se acerta aí a corrida do boi. Deus quiser. Deus abençoe eles aí. Boa sorte pra todos eles. É isso aí, galera do canal Pega do Boi Vaquejado. Tamo aqui com o nosso amigo Tiago Julião. Propietário aí do boi desejado. E hoje vem duas férias aí nesse Tiago pra correr o boi. E aí o vaqueiro é do... De jeito, Tiago. Hoje é a 27, né? 27. A 27, né? Isso é... Passar completo, né? É. Mas assim... Passando, passando, né? Corrida número 27, né? É, 27, é. De jeito, Tiago. Resultado só quem sabe é Deus, hein? De jeito. E hoje corre mais... Corre a outra race, qual é? Corre dançarina aí pra... Um dos melhores vaqueiros da região aqui. Jaquete Jurandir Brauna aí, que é... Jaquete Maurício e Jaquete Pedro Reg. Aí corre ela e depois tem mais 11 corridas. A dançarina é de quem? De macarrão. De macarrão. É. De jeito. O macarrão foi buscar o gato, viu? Foi buscar o gato. Já foi buscar o gato, já. Os águil ali, pelo que eu tô vendo aqui, já estão montados ali. Já estão prontos lá. Falei com eles agora. Pronto. De jeito, né Tiago. E aqui a gente sabe que o boi não é fácil. Desse jeito, né? O boi do homem é difícil. Os outros vaqueiros que vieram aqui deram um calor, não foi? Seja feita a vontade de Deus aí. E o boi é duro. É duro, é duro. É duro e... O cara tá vendo o drone aí, aguenta. De jeito. Então por cá, quem que se habilita aí... Aqui eles fazem vaqueiro não. Pode vir quem que vier. Tudo tem sua vez. Tem que ter uma galera aí falando. Eu não solto o boi pra fulano nem ciclante. Mas como é que eu vou soltar o boi que tem 10 na frente? É. Se você tem um for, você tem um... Você trabalha aí divulgando. Aí se eu contrato você pra uma festa minha, aí como é que o cara vai querer contratar você no mesmo dia? É. Não tem condição, né? Aí se tem 10 carreiras pra ficar fora pro roi, 15 ou 20. Se tem 10, o cara que pedir tem que entrar no 11, né? É. Exatamente. Tem que ficar na fila. Aí os caras querem que eu tire um pra botar o outro. Pra botar o outro. Não tem condição, né? De jeito. Aí o currículo não tem que entrar na fila. De jeito, Tiago. Se pegar, né? Sabe a Deus. Tem tudo a razão. Acaba, né? A farra. Tomara que demora aí. Porque essa farra aqui só tá acontecendo com a dele, né? É. De jeito. Mas foi na hora, Tiago. Quer falar mais alguma coisa? Não. Só depois. Depois da corrida nós conversamos mais, né? É. Aí que foi o resultado, né? Foi na hora, Tiago. Tamo junto. Na hora, Tiago. Tamo na hora aí. Na hora. Valeu. É isso aí, galera. E por aqui, ó. Muita gente. Não é isso? Muita gente aí esperando aí as corridas. Não é isso? Hoje tem um bocado de corrida aí. E aqui é o curral. Aqui, galera. Curral. Já mostrei das vezes que eu venho aqui. Aqui é a saída aí, ó. Da Hackerama. Pra correr essa boiada. Não é isso? E é desse jeito. Daqui a pouco a gente vê aí o resultado dessas corridas aí. Show. Essa aí. Olha o boi aí, ó. O boi desejado aí, ó. O boi desejado aí que tá com 26 corridas invictos. É isso. Hoje vamos ver se ele vence mais essa barreira aí. Essa raquera na rochada. Por aqui, nosso amigo macarrão. Não é isso? O macarrão aí tá arreitando o gado. Isso. E aí? Um, eu tenho um boi? Isso. Cuau lei. Daqui a pouco? Amém. Manoel, Julião e os seus filhos O Albino, Leandro e o Tiago Por rodão, Julião tem campo pago Pra correr, vacas, travas e novinhos Ninguém pode correr fora dos trilhos Diz o grupo Albino, Julião Juliana, o lado de rodão Pra os vaqueiros se espalhar o boato Vai ter grande, pega de boi no mato Na fazenda, poço da divisão Dia 20, 21 de abril Desse ano que é 2006 Nem Tupanatinga pra correr dessa vez São derrezes e prêmios são dois mil Pernambuco é nordeste do Brasil Vejo o campo que corre os animais Cada rede o prêmio é duzentos reais Pintadinha de cor de corredeira Pra os canelas de emas de pesqueira Ir ao campo e sair correndo atrás Com o apoio do amigo Vitorino De Valdão, Julião e João Tenório E o Miro, Vidal e Relatório De Antônio Martins no nordestino O Marcelo Leite que é super fino Aurestela Barros muito educada O Antônio Souto merece essa atuada E também o amigo Zé Soares Com apoio dos vaqueiros populares Essa festa será realizada Vejo o gado da festa vaqueirama E tadinha essa aí é rei de corda Outro gado está solto na engorda Se alimenta com marmela derrama Se é de pano correndo é boi de fama A caiola é vaca dos pés ligeiro Rapidez pra dar cama em vaqueiro Junto boi, peneirinha e dividida O vaqueiro que tiver toda a vida Não se meta, corre com o marroê Tem as vacas, catenga e jararaca São as duas de Mano e Julião Outras duas de Biseus estão Cada um tem seu nome e se destaca O calango é filho de uma vaca A catenga que corre até demais O bezerro, o cruzeiro tem cartaz Esse é filho da vaca de jararaca E o vaqueiro que o nervoso lhe ataca Se corre, se o ganchamos vegetais Manuel Julião mostra os valores Agradece os doadores de gado As pessoas que tem lhe ajudado A prefeita e também vereadores Finalmente aos patrocinadores Criadores da sua região Agradece a família Julião E os vaqueiros que correm na catinga De águas bela e também do panatinga E os que honram a perneira e o gibão É isso aí É isso aí E aí Edu, minha fera, como é que foi a corrida aí? Foi boa, graças a Deus. O meu desazer aí, eu botar no gol, pra pegar o gol logo, né? Então, isso, bora logo. A carreira foi muito, agora foi o botão pra pegar o meio, de verdade. De jeito. Só que eu tô agradecendo, porque eu sou a TIAH, que é diferente mesmo. Parabéns, vaqueiro, que Deus abençoe. Obrigado. A vida de um vaqueiro não é só cuidar de gado, Vista, cavalo, arreado, não é tudo que ele quer. Vaqueiro não perde a fé de amar e ser amado, Que um homem apaixonado de tudo ele é capaz. Quer que um vaqueiro...